Poliça 12 E sua esposa de É trabalho É de mestre A KM A KM, suja tudo Dessa vez da porquinha Biba Aqui a magrela dança A rabuda dança Aqui o magrelo dança Até o pai forte dança Vamos! A Biba, A Biba, A Biba A minha dança A Biba, A Biba, A Biba A Biba, A Biba, A Biba A minha dança A Biba, A Biba, A Biba A minha dança A Biba, A Biba, A Biba A M1 Music Poliça 12 Essa, essa, essa Essa é a Biba Filha não dá falar que é do sua Filha não dá falar que é do sua Let's get it 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 Aqui a magrela dança A rabuda dança Aqui o magrelo dança Até o pai forte dança Vamos! A Biba, A Biba, A Biba A Biba, A Biba A Biba, A Biba Não tem cabeça cheia A Biba, A Biba A Biba, A Biba A Biba, A Biba A Biba, A Biba Não tem cabeça cheia Cheia, cheia, cheia Essa Biba é querida pequena Até tava titina Pra pegar dois mil Essa Biba já luta e parta o braço Essa Biba já luta e parta a cabeça Essa Biba é que parte todo o corpo Parte todo o corpo Parte todo o corpo Aqui a magrela dança A rabuda dança Aqui o magrelo dança Até o pai forte dança Vamos! Bosse e Brasse Biete e Black HHM HHM Para Podi to貸 da cuia Plenio Música Reibis Vem Eu caminho de ser De onde é que a ver que ser Eu caminho de ser De onde é que a ver que ser Afrofuzulo Gassac Dela